Carta aqui Ah, bonitão Cofatinho Não! Carta aqui Carta aqui Carta aqui O cara construindo aqui, né? Segura aí que eu não tenho arma. Vindo ali, eu vi que não tem arma nenhuma. Eu não peguei, mas sem medir. Eu acho que vocês estavam tentando com alguém, né? Tá lá em cima. As casas são peladas aqui, mano. Deu bem, deu bem. Boa. Deu um cara ainda aí. Matou? Eu não peguei, eu não peguei. Deu bem, deu bem. Deu bem, deu bem. Deu bem, deu bem. Eu estou sem arma. Deu bem, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Volta, 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 volta. Ai, eu não vou. 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 Eu tenho uma coisa. Eu já vou. Cara, primeiro de tudo faz tua missão aqui. Já fiz, já fiz. Já fez? Tá, tem por aqui. Tem shield. Deixa eu abrir um afterburner aqui que eu... Tem que usar e esperar, né? É. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ó, estão os dois passos. Tem um quebrando. Vou pegar aquele. Ah, mano. Cara, atrás da gente. Vem pra trás, vem pra trás. Ignora esses do prédio. Não, mentira, não ignora não. Eles estão indo pra cima. Tá aqui na minha frente. Vem pra trás. Trinta e três. Eu vou parar, calma. Vou roubar isso. Matei um. Finalizei. Não, não. Não espelho mais rápido. Relaxa. Me ajuda a uma. O que? Me ajuda a uma. Carta aqui. Ah, bonitão. Tafetzinho. Vê se tem que por aí. Aquele cara que tava aqui na montanha. Era a bot, mano. Deixa eu ver se eu acho. Caraca, aí não. Tá aqui procurando. Tem um drop aqui, hein. 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 Já que a gente ganha essa duo, ainda não ganhei nenhum duo essa temporada. Tem um drop aqui, cara. Hum? Cuidão, tá? Eu até acho que eu não vou levar essa arma não, cara. A AUG é boa pra caralhe, mas... Não sei, mano. Não sei. Deu dois. Não sei. Helicóptero A gente vai descer aqui Carga sozinho Tá, deixa assim Traz gente Boa Era só ele Tá precisando de alguma coisa? Material? Tem carro Bala de AR Dropei aqui atrás, tá no final da escada Vou pegar o carro Tá no carro ainda, tá quase morto Esse daqui tá quase morto O cara desceu Esse daqui tá na vida Tô puxando Foi O outro desceu O outro ali atrás Foi Grande, grande 33 3 Ué, ele morreu? Vou descer um pouco por aqui Morreu lá Ó O loot dele Caralho, tô com uma skylight de ouro aqui Vai na de ouro Caralho Ah não, isso é skin só É skin, skin Tá, ali tá de boa, não vou pegar a loot não Eu tô em dúvida Eu tô em dúvida dessa AUG aqui mano Eu vou levar essa AUG Ela dá 36, né? Muita coisa Tô com esse MV também Safe Puta merda Vem nadando aqui ó Muita coisa Tá, não dá pra não Tá, não dá pra não Tchau Eu vou vim pra cá só pra fazer uma missãozinha que tem que pegar na tirolesa aqui. Vou colocar pra cá? Não, só descer. Tá. Tá melhor. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. De vinte de vida. Ah, boa. Agora aqui. Espera, você matou lá? Vim, eu acho que não. Quatro ali. Cinquenta e quatro. Tá na merda. Boa. Boa! 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 Zeira, man! Seja, ba! Safe, safe, safe! Ei! Que bem? Eu já posso! Tem mais 14 mano, mais 12 no caso. Ali ó, tá vendo dois ali ó, no morro lá. Descendo no morro. Deixa, deixa, deixa. Vamos chegar aqui na entrada da... Não! Oh, Alan, você tá sem vida, cara! Quebra aqui! Quebra aqui! Tá! Vai, tome. Tá, aqui ó, os dois. Vou tirar agora. Apertei um de trás, um da frente. 26. Passou mais dois lá no fundo deles, hein, correndo. Tá, vambora. Tá, vambora. Vambora, cacete. Fechou lá do outro lado de novo. Tem cara que tem poder lá, hein. Nossa. Ei, tá aqui ó. Acertou? Aqui ó, não deu na casa não. Ele não tá aí, não tá aí. Deixa, acertou. Tá embaixo. Demone, desceu, ta contigo Muito meado, muito meado Muito meado, muito meado Piada, até dá tempo, mas tem que ser correndo depois Tem shield? Nada Nada? Nada nem dá Porra, como é que você não leva cura, mano? Não achei nada Ele que eu achei eu tomei Tá, vamo lá Já tem mais barra de R sobre o meu deus do outro Toma cá Tem um cara aqui Eu vi Perdi dois dois Boa Ai, peguei Porra, que porra Morrei Meu Deus Não Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Oi Os dois É o contra dois? Não De nada Não 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 Até Tem mais dele! Faltar é um B! Agora o maior push é bem lindo! O que? O que? O cara é ruim! GG mano! Cara um de vida! Um de vida! Primeira partida! GG mano! Caralho! GG mano! Foi da hora! Oh! Boa! Boa! Boa!